E aí, galerinha do casal? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal diário do Casal Gamer. Aqui quem fala é o Vitor. E aqui é a Fernanda. E como vocês pediram muito no vídeo que eu falei sobre a verificação de duas etapas que o Roblox vai começar a exigir a partir desse mês, muita gente falou, faz tutorial ensinando, faz tutorial ensinando, então eu vou fazer um tutorial ensinando como vocês fazem a verificação de duas etapas por aplicativo. Um aviso muito importante, é um pouquinho difícil de fazer isso, tá? Então, se você for muito novo, eu recomendo você chamar o seu pai ou sua mãe pra assistir esse vídeo e fazer isso pra você. E a segundo aviso, assiste esse vídeo até o final antes de tentar fazer, tá, pessoal? Porque às vezes vocês podem bloquear a sua conta, depois não conseguir acessar mais. Então assiste o vídeo inteiro primeiro, antes de tentar fazer. Aí depois você vai assistindo e fazendo. Então eu já peço pra deixar uma chuva de likes pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. E então, vamos lá! O jeito que você vai fazer, tanto se você joga no Roblox do PC ou no Roblox do celular, é o mesmo jeito, pessoal. Mas aí você, se você joga no Roblox celular, você vai ter que logar na sua conta no PC de alguém, ou do seu pai ou da sua mãe, porque você vai precisar fazer isso pelo PC, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer, você loga na conta que você quer fazer. Como já tá feito na minha, eu vou fazendo da Fernanda. Então eu vou iniciar a sessão aqui no dela. Às vezes ele vai pedir essa verificação, faz normal. O aquário. Beleza. Logado na conta, você vem aqui na engrenagem, configurações, segurança. Aí você vai vir nesse primeiro botãozinho aqui, tá vendo? Recuperar código de aplicativo autenticador para confirmar sua identidade. Você vai ativar aqui. Toma cuidado pra não fazer nada errado, tá, pessoal? Porque às vezes vocês podem bloquear sua conta e depois não conseguirem acessar mais. Então vem aqui, marca. Se você usar PIN na sua conta, eu recomendo que você tenha. Ele vai pedir o seu PIN. Vou digitar o PIN da conta da Fernanda. Desbloquear. Aí ele vai aparecer um QR Code pra vocês. Aqui eu tô embaçando, porque esse é da conta da Fernanda, senão qualquer um poderia acessar. Então, agora, o próximo passo, vocês vão pro celular. Vocês estão vendo a tela do celular da Fernanda que eu tô capturando. Vocês vão na Play Store ou, dependendo do celular que vocês usam, a loja de aplicativo de vocês. Abre eles. Você vai ter que baixar o autenticador. Então, aqui em app, onde tá, vai na pesquisa e digita autenticador. Aqui já vai aparecer, em primeiro lugar, pra mim, o autenticador do Google. Em segundo, o da Microsoft. O Roblox, ele recomenda três autenticadores diferentes. Dois são o Google ou o da Microsoft. Eu não lembro o terceiro. O que eu recomendo pra vocês? Baixem o do Google. É o mais simples. O da Microsoft, você tem que criar uma conta. O do Google é só baixar e usar. Então, manda baixar ele. Instalar. Terminou de instalar aqui, você já pode abrir. Aqui ele vai dar os primeiros passos. Pode clicar aqui. E aí você vai vir aqui, onde tá escrito LER QR Code. Ou LER Código QR, né? Clica aqui. Ele vai pedir pra acessar a sua câmera. Você pode colocar durante o uso do app. Aqui ele abriu a minha câmera. O que eu vou fazer? Com o leitor de QR Code aqui, eu vou capturar aquele QR Code que tá no meu PC. Então, vamos lá. Ele já leu e gerou um código pra mim. Esse código eu vou ter que digitar lá no Roblox. Você pode ver que aqui no cantinho tá um contador de tempo. Por quê? Esse código sempre expira. Isso que é um autenticador. Ele fica gerando um tipo como se fosse uma senha aleatória que toda vez muda. Então, eu vou esperar a senha voltar desde o começo, pra eu ter o tempo de digitar essa senha de seis números lá. Olha lá. Ela zerou. Eu vou digitar a senha que apareceu aqui e vou clicar em verificar. Agora, ele vai pedir pra mim inserir aqui no computador a senha da conta. Eu vou inserir a senha da conta. A senha que você usa pra acessar o Roblox mesmo. Digita a senha e clique em continuar. Ele vai gerar várias senhas de recuperação. Essas senhas aqui também são muito importantes você ter salva ela, pessoal. Pra sempre que você, tipo, hackear em sua conta, você precisar acessar. O que eu recomendo? Aperta o print, sabe? Pra printar a tela no computador. Abre o paint e dá um Ctrl V. Cola aqui. Ele salvou esse print, agora salva em alguma área do seu computador. Vai em salvar aqui em cima. E salva em alguma pasta. Eu vou colocar aqui Roblox da Fernanda pra eu não confundir com o meu. Então, eu sei que essas senhas aqui são as da Fernanda. E vou salvar aqui no computador. Pode fechar o paint. Agora, você vai marcar aqui, ó. Já guardei meus códigos. Marca aqui. Então, por isso que é muito importante tirar o print e salva antes de marcar aqui. Porque eles vão sumir depois. E manda fechar. Pronto, já tá feito. Agora, toda vez que você for acessar o Roblox... Sabe quando você fica muito tempo sem acessar e eles mandam você confirmar seu e-mail? Depois de 30 dias? Agora, você pode fazer isso direto pelo aplicativo que você baixou no celular do autenticador. Toda vez que o Roblox pedir pra você identificar, você simplesmente vai até onde tá o autenticador no seu celular. Abre ele. E entra com essa senha que ele vai gerar pra você poder acessar o seu Roblox. Aqui, ele manda um aviso. A verificação em duas etapas por código via e-mail é menos segura que usar o aplicativo autenticador. E ainda será uma opção durante o início da sessão. É recomendado que você desligue a verificação por e-mail, se você pretende usar por um aplicativo autenticador. Ele fala basicamente que se você já usa o aplicativo autenticador, você pode tirar do e-mail. Eu não vou tirar, tá, pessoal? Eu vou deixar os dois. Aí é por minha conta e risco. Vocês decidem se vocês pretendem usar um ou outro. Eu não vou tirar. E vocês que decidem. Bem, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. É um vídeo um pouco complexo. Se você acha que você não consegue fazer isso sozinho ou tem alguma dúvida, chama seu pai, chama um irmão mais velho, chama sua mãe pra fazer pra você. Porque se você errar em alguma etapa aqui, é perigoso você bloquear sua conta do Roblox e depois não conseguir acessar mais. Então chama a ajuda de alguém. Não tem problema. Caso esse vídeo tenha ajudado você, por favor, deixa um like pra ajudar a gente. E se for a primeira vez que tá assistindo, fica o convite pra se inscrever. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões. Compartilhar o vídeo, ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.